Olá, preciosas e preciosas do canal! Estou aqui na Veia Azevedo, no Shopping Albraz, tá meus amores? Com as nossas blusinhas de R$10,00, olha a jaque vestida R$10,00, a slime R$10,00 E vem a Paulinha aqui com esse, a túnica lançamento da Veia Azevedo exclusivo, apenas R$15,00 Olha, variedade de cores, mais de 10 cores para vocês, é sucesso para você empreender, para você que quer revender Então vem para a Veia Azevedo, tá? Fabricação própria, olha que blusinha linda, várias cores, as meninas rasas Olha essa cigania aqui, a manguinha flare, sucesso, variedade que é o que não falta na Veia Azevedo E a gente iria para todo o Brasil, né menina? Sim! A partir de quantas? R$250,00 Uau, é sucesso! Veia Azevedo, vamos conferir mais modelos para vocês, tá? E aí